Beleza pessoal? Agora vamos aqui ao segundo vídeo sobre a nossa cebolinha em jarro alto irrigado. Vamos lá? Vamos lá! Então pessoal, um mês e sete dias aqui que nós plantamos aqui, fizemos esse teste com a nossa cebolinha. Observe, todas estão intactas, eu não perdi nenhuma das oito. Observe essas aqui que estão em jarro alto irrigado, já dá até para colher elas. Observe aqui, cresceram, nenhum apodreceu pessoal, porque aqui elas sempre apodreciam as mais frágeis. Aqui estão tudo seguros, observe aqui, tudo bem firme e essas outras aqui também que estão no jarro normais, também estão boas. Mas é para ter crescido mais um pouco pessoal, acho que é a falta de adubação aí. Mas enfim pessoal, funciona sim, é o que eu falei. Essa cebolinha em jarro alto irrigado funciona, porém as mais fortes conseguem sobreviver pessoal. Aqui são três fortes zonas que eu tinha, plantei e elas sobreviveram. Creio que as mais frágeis, elas têm dificuldade para se adequar a um jarro desse aí. Então está aí pessoal, funciona sim, mas lembre do que eu falei agorinha. Então vamos passear aqui pessoal, na minha horta aqui. Aqui eu tenho o cidureira, ali eu tenho também capim santo pessoal. Aqui eu tenho o pimentão pessoal, mais pimentão ali, outro ali, outro ali. Olha que coisa linda pessoal, tem uma linda pimentãozinha aqui. Aqui eu tenho o óleo poró, observe aqui, olha o tamanho desses óleos poró. Aqui foi plantado na semente. Eu tenho mais cebolinha aqui pessoal, muito bom plantar nesse jarro aqui. Esse jarro aqui é de sorvete pessoal, que coisa linda esse aqui. Olha aí que maravilha. Tenho mais aqui, aqui é os alfaces que não deu certo pessoal. Os alfaces ficaram meio amargos. Aqui eu tenho mais cebolinha, olha a quantidade de cebolinha que eu tenho aqui. Aqui eu plantei mais cebolinha já, eu vi que deu certo, aqui são cebolinhas fortes. Tem outro ali, tem mais aqui pessoal, mais cebolinha, bastante cebolinha eu tenho aqui. Aqui é uma pimenta de cheiro e olha os meus tomates aqui pessoal, olha a quantidade aqui. Eu já fiz, olha aqui, olha o quanto de tomate aqui. Olha isso aqui, sabe onde é isso aqui? É apenas pessoal, em um balde. Olha que maravilha. Olha o tanto de tomate. Tenho mais aqui, então tomate pessoal, tenho bastante, olha a quantidade. Agora vamos lá, aqui o meu coentro. Vamos lá. E aqui é meu coentro pessoal, olha, observa ali, nova safra aí de coentro. Tudo, a adubação foi com o meu chorão pessoal, da composteira, né? O resto orgânico aqui da composteira, olha como está lindo. E aqui são as minhas cenouras, né? Eu plantei 17, perdi duas, perdi duas aliás. Eu plantei uma no jarra aqui pessoal, olha, de garrafa pet, mas ela não sobreviveu, olha. Depois vamos fazer esse teste aí. Então tá aí pessoal, mais um vídeo. Lembrando, lembrando aí, se você quiser assistir mais vídeos sobre horta, vai na minha playlist pessoal, do meu canal. Lá tem na playlist Minha Horta no Quintal, que tem vários vídeos sobre esse tema. Beleza? Até o próximo vídeo.